Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Zonzinha. Eu sou a Zonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer esta faixa turbante com lacinho para crianças até aos 2 anos de idade. Este lacinho desloca-se para um lado ou para o outro ou então fica no meio. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo vocês recebem uma notificação e assim ficam a parte dos tutoriais. E partilho com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de 3 tiras de tecido. Este aqui é de 62 por 16 de altura que vai ser o laço. A faixa é esta. Vai ser 35 por 16 de altura. E este para o elástico vai ser 24 por 6 de altura. E o elástico são 12 centímetros por 2 de altura. As medidas eu vou deixar ficar por baixo do vídeo. De tesoura, máquina de costura, ferro de engomar, alfinete BB. Esta faixa maior vão dobrar a meio direito com direito. Vou alfinetar. Esta também vou dobrar a meio direito com direito. E também alfinetar. Esta também dobrar direito com direito e alfinetar. Vou à máquina de costura. Estas duas tiras que é a faixa para o elástico vou cozer na parte de cima rematando início e fim. E esta também na parte de cima rematando início e fim. Esta aqui que vai ser o laço. Vou iniciar aqui rematando, continuo, por aqui. Aqui deixo ficar um espaço de 3 dedinhos para poder virar. Inicio novamente aqui rematando, continuo e termino aqui rematando. Portanto, este aqui é iniciar aqui, aqui deixo ficar um espaço e termino aqui. Este é só a parte de cima e este também... Já cozi, vou virar. A faixa é fácil para virar. Esta vou deixar ficar a costura no meio. Este do elástico, o alfinete BB vou espetar aqui de um lado. Fecho e meto para dentro para poder virar. E agora puxo o tecido. Tirar o alfinete. E também coloco a costura para o meio. Este aqui vou também virar. Mas antes vou cortar aqui o canto. Vou cortar este cantinho. Este aqui. E virar. E vou também buscar o outro. Com a ajuda de um pauzinho cantos. Esta do elástico vai ficar a costura no meio. Esta também. E esta aqui, que é a do laço, vai ficar com a costura de lado. Eu vou passar os três a ferro e já volto. Já passei as três a ferro. Costura no meio, no meio e esta aqui está do lado. Agora, este aqui, que tem a abertura, vocês dão aqui um pontinho à mão. Ou se quiserem, podem passar por toda uma costura. Eu vou dar aqui um pontinho. Ou também podem colar com cola pano. Reservar esta fita. E este aqui também vou reservar. E agora vou meter aqui o elástico. O alfinete BB vou espetar no elástico. Vou enfiar agora aqui o elástico dentro da tirinha. Na pontinha aqui do elástico e com o tecido, tendo a costura no meio, vou dar aqui uma costura um pouco reforçada. O alfinete está aqui dentro. Vou puxá-lo para baixo. Empurrar tecido para o meio. Tirar o alfinete. Pontinha do elástico com a pontinha também do tecido. No meio está a costura. E agora vou fazer também aqui uma costura reforçada. Também já fiz esta. E as pedaguinhas podem ficar no meio. Esta tira que tem aqui a costura no meio, colocar a costura para baixo. Direito para cima. Esta tira do elástico, numa lateral aqui no meio, com a costura para cima e a costura da fita para baixo. Tentando centralizar esta costura com esta aqui. Uma lateral vai para o meio e a outra lateral também para o meio. Ficando assim. Agora vou costurar aqui. Convém seja reforçada. Assim. Abrir e puxar. E fica assim. Costura. Fica no mesmo sentido que a costura aqui da fita do elástico. Esta tira, agora vou colocá-la aqui no meio. A costura da fita para baixo. E a costura da tira do elástico para cima. E vou também colocar uma lateral para o meio e a outra lateral por cima desta também para o meio. E agora faço também aqui uma costurinha reforçada. Já está cozido. Agora vou abrir e puxar. Estas pregas posso já espelhar por todo. Faixa está pronta. Agora para finalizar a tira vou enfiar aqui no meio. Fazer um nó mesmo no meio da fita. Agora faço aqui o lacinho. Arranjar o lacinho. Para ele ficar bonitinho. E pronto. Está finalizado. O lacinho de lado. Ou no meio. Ou do outro lado. A vantagem desta fita é que vocês podem deslocar o lacinho para onde gostarem mais. Espero que tenham gostado. E se gostou não se esqueça de clicar em gostei. Se tiver alguma dúvida ou sugestão pode deixar ficar nos comentários. Muito obrigada por ter assistido. Espero que você ir no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.